Espero que você esteja de volta logo mesmo. Ai, meu Deus. Vou virar tanque e não liga. Ai, por favor. Zé! Eu preciso falar com você. Você não vai falar que está contra eu seguir com a Ana, vai, gordinha. Eu estou sim, Zé. Ah, gordinha. Vamos fazer o seguinte, por que você não vai comigo então? Está acostumado a viajar comigo por essas estradas? Vamos juntos. Eu não vou sair da companhia. Ai, Zé, eu acho que você não está fazendo o certo, deixando tudo por causa da Ana. Eu estou amando essa mulher, gordinha. Eu não vou deixar ela sair da minha vida assim, viu? Pode ser até que um dia eu desista, mas agora eu estou achando que ela precisa de mim perto dela. Você já pensou que o Cipó está exagerando nesse amor todo? Ou você já teve outras paixões? A Ana não vai ser a primeira nem a última mulher na tua vida. Você já reparou que você está implicando com a Ana? Tudo que eu falo, toda hora que eu falo da Ana, você está contra. Já reparou isso? Ó, gorda, eu já tomei essa decisão. Eu não quero mais falar sobre isso, tá? Eu não aguento mais. Não aguento mais. Toda essa mentira, toda essa chantagem. Eu sinto que eu cada vez estou perdendo mais o meu filho e o meu filho. E continua a festa na Tchapada dos Guimarães. E continuamos nós aqui em Radianto, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, meu povo. É festa na Tchapada, minha gente. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje que esse cerrado vai ver os maiores shows dos maiores campeões de um rodeio desse meu Brasil. Tem Ana Raio, Zé Trovão, tem Dolores de Estrada e Vitória Imperial, meu povo. Tem Sulamiranda, tem Sulamiranda, tem Sulamiranda, meu Brasil. E a grande apresentação dos cavalos Campolina vai ser bom demais, vai ser bom demais. Se você estivesse aqui, Azelina, se tinha botado essa mulher, essa Vitória Imperial vai correr há muito tempo. Ai, eu e Vitória Imperial, mofando atrás das grades. Ela, Dolores? Não vai pro show? Não se preocupe não, Cícero. Não precisa correr. O show só começa quando eu chegar. Show. Eu vou armar tudo tão direitinho. Hoje, eu sou a estrela desse show. Eu acho que você não devia ir nesse show, não, viu, Anderinha? Vai estar um sol quente, cheio de gente. Vai capaz de você esbarrar alguém e acabar se machucando. Imagina, Obim. Você me cuidar direitinho. E, além do mais, eu quero ver a roupa que você fez pra Ana. Você acha que eu ia perder? Não, imagina. Até parece. Verdade. Quero ver se você é boa costureira mesmo. Ué, pra quê? Pra gente começar a comprar os panos. Que pano? Ué, o seu vestido de noiva. Vestido de noiva? É. Você tá brincando. Você tirar essa batadura pra se ver só. Não, não precisa. Bob, olha a hora aí. Vou perder o show de Sula. Calma, calma. Vou ter que levar o painel. O quê? Vai me dizer que você vai levar esse trambolho pro show. Vou dar de presente pra Ana, no meio da arena. Depois da apresentação dela. Bom, então nesse caso é melhor você já ir fazendo suas malas. Deixa que eu levo o painel pra você. Arruma na mala pra quê, hein, Armando? Ué, pra você não perder tempo, na volta, né? Quer falar coisa com coisa? Sim, Bob, porque quando a Dolores, a estonteante Dolores, te vê presenteando a rival dela com um painel construído com madeira, tinta, material da companhia dela própria, você vai estar no olho da rua. Você não se pode medir as consequências de tua atitude. Eu vou ter que correr esse risco. Vai. Então vai, seja o que Deus quiser. Porque como já dizia Frank Crane, a sorte é como um raio. Nunca se sabe onde vai cair. Tomara que não caia na minha cabeça. Na sua não deve sair mesmo, porque tem uma sorte absurda. Eu vou ter que correr esse risco. Ante em seus olhos a cor da esperança. Entre as flores na estrada, ela é a rainha, mas sabeu o Seu Rei? Se ela vive sozinha, na cabeça apaixonada. Ela esconde suas dores E carreta apertada na estrada de dolores É hora de uma virada, vem, se eu não Ah, meu amor, sempre tive mar vontade de te conhecer Obrigado, mas a senhora quem é? Glória a Imperial. A Prefeitura não poderia ter feito melhor escolha. Seja muito bem-vinda. Pois quero te apresentar minha mais nova contratada, Ana Raio. Gostaria muito que vieses também para a minha companhia. Boas.